Tô partindo pro baile de rua, com a roda da frete pra lua Na garupa novinha segura, tampa a placa se vê viatura Nós atraca só moleque bom, lá no baile de copo ou na mão Fecha a cara se vê vacilão, é que com nós arrumar nada não E na cabeça aquele velho sonho que eu não consegui esquecer A vontade de conhecer o NK e o PP Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC Tô partindo pro baile de rua, com a roda da frete pra lua Na garupa novinha segura, tampa a placa se vê viatura Nós atraca só moleque bom, lá no baile de copo ou na mão Fecha a cara se vê vacilão, é que com nós arrumar nada não E na cabeça aquele velho sonho que eu não consegui esquecer A vontade de conhecer o NK e o PP Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC Tô partindo pro baile de rua, com a roda da frete pra lua Na garupa novinha segura, tampa a placa se vê viatura Nós atraca só moleque bom, lá no baile de copo ou na mão Fecha a cara se vê vacilão, é que com nós arrumar nada não E na cabeça aquele velho sonho que eu não consegui esquecer A vontade de conhecer o NK e o PP Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC Mas não é só esses ali, tem oito mas eu não esqueci Tem o Kevin, tá meio o Davi, são vários ótimos MC DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Mas não é só isso, tem oito mas eu não esqueci Mas não é só isso, tem oito mas eu não esqueci Mas não é só isso, tem oito mas eu não esqueci Obrigado.